Quem manda é o DJ que faz dançar, que faz a galera pirar E todo mundo vem pra festa só pra ver o baile bombar Quem manda são os DJs e é todo mundo querendo dançar Toda a galera tá chegando pra rolar, com MC Marcelo Gaúcho É isso aí parceiro, é agora que a parada vai começar, agora que o bicho vai pegar DJ Chris, Wellington Alves, Marcelo JP, DJ Smarts, DJ Rodrigo Campos, Junior Noisemaker Sérgio Electrobeat, Fabiano, Andy Nelson, DJ Vavá, Marcelo Betinesi, DJ Bucco Rodrigo Cesar, Dr. B, Xbox, Diego Evolution, DJ Carioca, DJ Clever Mix Sérgio Electrobeat, Fabiano, Andy Nelson, DJ Carioca, 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 Se inscreva no canal.